Olá, meus amores! Peguei as sinhazinhas! Cadê a galera do Garantino? Peguei as sinhazinhas! Pode lançar de frente pra lá! Cadê as sinhazinhas lindas? Isso não! Sinhazinha lindas, vai! Sinhazinha, bela! Sinhazinha lindas, sinhazinha bela, Anthony da carngela! Sinhazinha linda, sinhazinha bela! Sinhazinha lindas, senhorав Mini sou de seu galo, David, Vai, meu Deus, meu Deus, minha filha, vai, cadê esse aí? Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 MÚSICA